Mandem suas perguntas lá para a rede do nosso curso, do Aprova, e sempre que possível eu vou respondê-los, tá certo? Vamos lá então, pessoal, vamos tratar um pouquinho do direito de família, os princípios do direito de família. E para começar essa aula, e para começar a tratar disso, nós temos um sistema solar. Vejam só, vejam lá pessoal que interessante. O que é sistema solar? Por que eu desenhei? Por que eu perdi tempo desenhando esses planetas para vocês? Bom pessoal, o nosso grande professor Ricardo Lorenzetti, ele entende, ele nos seus livros aí, nas suas palestras, costuma dizer que o direito de família, ele constitui um sistema solar. Sistema solar cujo sol é a constituição federal de 88, é ela que abastece todos os planetas, e o planeta principal é o Código Civil de 2002. Dentro disso então, dentro desse sistema solar, o Código Civil de 2002 tem alguns satélites, como por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que quer dizer isso pessoal? Por que eu estou falando do sistema solar aqui na aula de direito de família, que não é de geografia, nem de ciências, nem de nada disso? Geografia não faria sentido, né? Mas que não é uma aula de ciências. Porque a Constituição Federal, ela é o sol do nosso direito de família. É ela que dá o norte, é ela que abastece, é ela que dá vida ao nosso direito de família. E o Código Civil de 2002, como a gente viu ali, é o planeta principal. É o principal planeta porque é nele que as principais normas estão contidas. Que o direito de família se baseia como um todo. Mas sozinho ele não consegue trabalhar, sozinho ele não consegue se desenvolver, ele precisa dos seus satélites. Que satélites que são esses? Como a gente já viu lá, Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de EPD, aqui em cima, EPCD ou EPD, o Estatuto do Idoso, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, são auxiliares aí do Código Civil de 2002, vamos falar dessa forma, apesar de serem leis federais também, mas no que tange ao direito de família. Claro pessoal, claro que nas normas específicas do idoso, nas normas específicas das pessoas com deficiência, nas normas específicas da criança e adolescente, a lei específica, ela é o principal norte lá, sendo abastecido pela Constituição Federal. Porém, no que tange ao direito de família, eles são apenas satélites do Código Civil de 2002, complementando, auxiliando. O que mais a gente poderia trazer aqui como satélite? A gente poderia trazer lá a lei de alimentos. Lei de alimentos. A lei da guarda compartilhada. O que mais? O que mais? Lei de alimentos, a lei da guarda compartilhada, o Estatuto da Criança e do Adolescente já está aqui. Bom, vocês entenderam a função principal, então, aqui desse Sistema Solar. Nós temos uma regra matriz, uma regra principal, que é a nossa Constituição Federal, que acaba sendo abastecida pelos planetas. O planeta principal, que é o Código Civil, e tantos outros satélites ali que acabam auxiliando o Código Civil a desenvolver as normas do direito de família. E vejam, pessoal, tudo isso está interligado. Vamos interligar todo mundo aqui. Na verdade, essa interligação se dá, claro, sempre buscando um respeito à Constituição Federal, mas todos aqui, todas essas leis adjetivas, vão auxiliar o nosso Código Civil, que é o planeta principal desse nosso Sistema Solar do Direito de Família. O nome disso, o nome que se dá a essa interligação entre leis, e claro, do respeito à Constituição Federal, é o chamado Diálogo das Fontes. Diálogo das Fontes, o Código Civil deve dialogar com o ECA, o Código Civil deve dialogar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, Lei de Alimentos, e assim por diante. Sempre respeitando a lei maior, o nosso sol, a Constituição Federal. Quem fala muito em diálogo das fontes é a grande jurista Cláudia Lima Marx. Ela fala bastante do diálogo das fontes, diz que o direito não pode ser compreendido de forma simples. Ele é muito mais complexo. As normas devem sempre se interrelacionar, buscar em outra norma algo que me ajude a complementar a norma que eu quero. Então, ela fala muito isso no âmbito do direito do consumidor, mas para o direito de família, o professor Ricardo Lorenzetti também entende esse diálogo das fontes como muito necessário para que a gente consiga estabelecer, inclusive, os princípios e as leis que envolvem o direito de família. Legal, pessoal? Bom, dando sequência aqui, a gente começa tratando diretamente dos princípios constitucionais, que, claro, devem ser aplicados ao direito de família. Como a gente sabe, a Constituição Federal trouxe aquele âmbito mais personalista ao nosso direito, fez com que o Código Civil também viesse mais personalista, tirar um pouco a questão patrimonial do direito civil, do direito de família e trouxe, portanto, alguns princípios, como o primeiro princípio que a gente vê, o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana. Bom, já sabemos que esse princípio é aplicado a todas as pessoas, a todas as pessoas, a todos os seres humanos, a quem está a Constituição direcionada. Normalmente, aos cidadãos brasileiros e a qualquer pessoa que esteja no Brasil, a Constituição Federal irá proteger. Quanto ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, artigo 1º da nossa Constituição Federal, seu inciso 3º, a gente tem lá que o Estado democrático de direito deve proteger de forma máxima a pessoa. Então, o Estado, em primeiro lugar, ele deve visar a proteção da pessoa, de forma máxima, de forma mais importante, de forma mais abrangente possível. Então, dignidade da pessoa humana é o princípio máximo do Estado democrático de direito, protegendo, então, a pessoa de acordo com a Constituição Federal. Dentro disso, pessoal, a gente tem aquilo que eu falava agora há pouquinho para vocês, se trata da personalização, da repersonalização e da despatrimonialização do nosso direito de família, do nosso direito civil como um todo, da pessoa humana dentro da Constituição Federal. Bom, personalização. Pela personalização, busca-se o quê? Fazer com que a pessoa seja o centro das atenções, o centro das normas, o centro do direito, o centro da preocupação do Estado. Professor, mas qual que é a diferença ali entre a personalização e a repersonalização? A repersonalização, ela visa trazer para o direito novamente aquilo que tinha se afastado um pouco da pessoa humana. Se a gente falar em contrato antes do Código de Defesa, ou melhor, do Código Civil de 2002, a gente não tinha muita ligação ali com o princípio da boa-fé objetiva, com o princípio da função social do contrato. O contrato antes do Código Civil de 2002, ele é meramente um instrumento particular pelo qual as partes dispõem sobre questões meramente patrimoniais, podendo praticamente dispor sobre a forma que elas bem quisessem porque se trata de um direito meramente patrimonial. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, será que dentro de um princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, uma pessoa que tem uma grande terra lá, uma fazenda muito grande lá na Amazônia, alguma coisa nesse sentido, pode tirar todas as árvores que estão lá e colocar concreto no chão? Não pode. Não pode por quê? Porque as normas hoje não são meramente privadas. Elas visam a proteção de todos, a proteção da pessoa humana como um todo. E por conta lá dos princípios da boa-fé objetiva, mas principalmente aqui da função social do contrato, vejam só o nome e função social do contrato, o contrato ele deve primeiramente proteger a sociedade como um todo para depois fazer efeito entre as partes, entre os particulares que estão negociando. Então vejam só, a repersonalização tem por fim buscar retomar esse caráter personalista que o direito perdeu durante o tempo, principalmente antes da Constituição de 88 e antes do Código Civil de 2002. Para que a gente consiga personalizar, repersonalizar, a gente precisa, por óbvio, despatrimonializar. Claro, pessoal, eu não estou dizendo aqui que os contratos não podem seguir lá situações meramente patrimoniais. Comprar um carro, né? A princípio não traz nenhum prejuízo a qualquer outra pessoa, então não tem muito o que discutir aqui. Mas sempre o contrato deve ser visto à luz do direito, à dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social. É isso que a Constituição traz para a gente. E nas normas do direito de família, para ninguém pensar que é uma aula de direito contratual isso aqui, né? Nas normas de direito de família, a gente tem também, por óbvio, que a proteção da dignidade da pessoa humana deve imperar. Onde que? Onde que a gente vê a dignidade da pessoa humana dentro do direito de família? A gente vê, por exemplo, na necessidade de paridade entre os filhos. Vamos lá, O filho adotado tem os mesmos direitos do filho biológico. É até errado falar o filho adotado é filho biológico. É filho. A forma como foi, como entrou naquela família não importa. Filho é filho, sempre iguais. A igualdade entre o homem e a mulher, tudo isso trouxe uma personificação, uma repersonificação do direito civil, tirando aquele caráter meramente patrimonial que a gente tinha no passado. Então, por isso, pessoal, a dignidade humana deve ser vista de acordo com a realidade de cada pessoa em seu contexto social. Como assim? Como assim? Quer dizer que uma pessoa deve ter uma dignidade humana diferente de outra pessoa? Sim, sim. Cada pessoa se sente melhor, se sente mais humana, se sente mais pessoa, de uma forma diferente. Vai ser diferente a dignidade da pessoa humana de um estado para o outro? Vai ser diferente a dignidade da pessoa de acordo com o trabalho que as pessoas exercem. Cada um deve se sentir melhor da forma que bem entende. Então, a dignidade da pessoa humana, ela tem relação direta com o contexto social com o qual a pessoa vive. Isso não quer dizer que a pessoa que se sinta bem sendo escravo de outra pessoa possa ser escravo. Obviamente que não. Mas, dentro dos limites do direito, a pessoa deve ser respeitada enquanto pessoa, enquanto ela mesma. Então, no que a gente trata de personificação do nosso direito, a pessoa, ela deve ser centrada conforme ela melhor se encaixa na sociedade, conforme ela tem a intenção de ser tratada. Eu trago para vocês lá um texto de dois autores portugueses, pessoal. Jorge Miranda e Rui de Medeiros. Jorge Miranda e Rui de Medeiros dizem o seguinte. A dignidade humana é da pessoa concreta, vejam só. É da pessoa concreta. Na sua vida real e cotidiana. Opa! Cadê? Passou aqui. Na sua vida real e cotidiana. E não de um ser ideal e abstrato. É o homem ou a mulher, tal como existe, que a ordem jurídica considera irredutível. Então, vamos grifar aqui. Irredutível. Insubsistente e irrepetível. E ainda, cujos direitos fundamentais a Constituição enuncia e protege. Então, vejam lá. O direito, a dignidade da pessoa humana é da pessoa concreta. Da pessoa na sua vida real, na sua vida cotidiana, de acordo com a sua realidade e do contexto social que ela vive. Eu não posso impor um conceito de dignidade da pessoa humana, um ideal de dignidade da pessoa humana para todas as pessoas como um todo. Cada um vai ter a sua dignidade da pessoa humana de acordo com si próprio. Bom, dentro disso, pessoal, a gente insere a dignidade da pessoa humana nos conceitos de moradia, nos casos do bem de família, a súmula 364 do STJ, já vamos falar um pouquinho sobre ela, e também nas questões relativas ao abandono afetivo. Bom, quanto ao abandono afetivo, pessoal, me parece claro, me parece claro que cada pessoa se sente melhor de uma determinada forma. Então, se uma pessoa não tem contato com sua mãe, seu pai, e não entende isso, não vê isso como uma forma prejudicial da sua vida, me parece claro que se essa pessoa não tem qualquer tipo de dano existencial, de dano moral sofrido, ela não pode pedir uma reparação por abandono afetivo. O que eu poderia dizer quanto a isso? Vamos supor, ah, não, a pessoa é muito bem resolvida, ela não sente aí um abandono afetivo, ela não está moralmente abalada. Claro que muitas vezes as pessoas acabam se fazendo de forte em alguns momentos para tentar evitar algum dano maior, mas a questão do abandono afetivo deve ser verificada de pessoa para pessoa. O mero fato de um pai não ter prestado afeto, mas ter pago alimentos durante um tempo, não necessariamente possibilita aí uma ação de reparação, por exemplo, de danos por abandono afetivo. Vai depender muito do contexto social daquela pessoa. Então vamos colocar aqui um exemplo, vamos colocar um exemplo. A pessoa nunca teve contato com seu pai biológico, mas ela sempre teve um pai socioafetivo muito presente. Ela mal lembrava do seu pai biológico, às vezes ela chega a esquecer que ela tinha pai biológico. Será que essa pessoa, ela tem algum? Claro, no meu exemplo muito abstrato, né? Ela tem algum tipo de abandono afetivo? Ela pode sofrer com esse abandono afetivo? Talvez não, por quê? Porque ela teve a figura de um pai ali no lugar de uma pessoa que meramente deu a vida a ela. Então ela talvez nem ligue para esse fato e nem queira saber daquela outra pessoa. Agora, uma pessoa que nasceu lá numa família desestruturada, que aconteceu de uma certa forma que nem a mãe, nem o pai tinham muito contato e essa pessoa acabou nascendo de certa forma um pouco largada e no mundo não tinha uma família muito próxima, muitas vezes acabou indo para um caminho que não era o ideal. Será que essa pessoa ela pode sofrer um abandono afetivo? Ela pode sofrer as consequências desse abandono afetivo? No meu exemplo bem ideológico aqui me parece que muito mais do que aquela que teve uma outra pessoa que fez o papel de pai. Então vejam, o mero fato de uma pessoa abandonar outra, um pai, uma mãe, não necessariamente pode trazer aquela aquela pessoa um dano, um sério problema relativo ao abandono afetivo se ela teve isso fornecido por alguma outra pessoa. Enfim, pessoal, minha intenção aqui é mostrar para vocês que o abandono afetivo é uma questão muito pessoal, é uma questão bastante inclusive genérica. A ministra Nancy Andrigui deixa de forma bem aberta isso inclusive. Diz lá, amar é faculdade, cuidar é dever. dentro do abandono afetivo então a ministra diz o seguinte, ninguém é obrigado a amar ninguém. Um pai não é obrigado a amar o seu filho por mais triste que isso possa parecer. Mas, dentro das situações de abandono afetivo o pai ele tem o dever de cuidar. Quem é o pai? É aquela pergunta que a gente volta a falar. Será que o pai é aquele que cuidou a vida inteira mas que não concebeu aquela criança? Que não colocou ela no mundo? Que não tem o sangue daquela criança? Ou será que o pai é aquele que meramente teve uma relação sexual com a mãe da qual a criança nasceu e ele nunca visitou essa criança, nunca foi atrás? Me parece que pai é aquela pessoa mais próxima, é aquela pessoa que dá afeto, aquela pessoa que efetivamente cuida e ama. Assim como mãe, né pessoal? A gente acaba trazendo isso de forma mais aberta, social aí, mas isso pode ser aumentado para mãe, para avós, para tios, para qualquer família, dependendo, claro, de novo do contexto social daquela criança, daquela pessoa, daquele ser humano digno da forma que ele bem entende como deve ser. Vamos lá então, pessoal. Quanto ao bem de família, que eu falei que eu retornaria ali, a súmula 364 do STJ diz o seguinte, O conceito de empenhorabilidade de um bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Bom, é... Uma decisão bastante importante, bastante interessante do STJ reconheceu no passado que o imóvel constituído, o imóvel no qual duas irmãs moravam, constituía um bem de família. A partir disso, foi possível entender que existem as famílias anaparentais, lembram disso? Famílias anaparentais, aquelas formadas sem os pais, sem o pai ou a mãe. Então, duas irmãs podem ter um bem de família, por exemplo, por morarem juntas. A partir dessa decisão, com a construção jurisprudencial, o STJ resolveu editar e a súmula 364, que justamente diz isso, que a pessoa solteira, que mora sozinha, pode ter considerado seu como um bem de família. Além disso, as pessoas separadas, separadas está um pouco fora de moda aí, as pessoas divorciadas ou as pessoas viúvas, também podem ter um reconhecimento do bem de família da sua moradia. Lembrando, pessoal, a Constituição protege a pessoa de forma individual. A pessoa humana, ela se sente digna, cada um de forma diferente. Cada pessoa humana se sente digna de forma diferente. E o Estado deve proteger a pessoa humana como bem ela quer se entender. Certo? Então vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui, tratamos lá de alguns princípios ainda constituídos lá na Constituição Federal. Constituídos na Constituição Federal, né? Ficou bom a repetição. Mas vamos lá, vamos lá. Princípio da solidariedade familiar. Constra lá no artigo terceiro, inciso primeiro da nossa Constituição. Trata da ideia de solidariedade social. Pessoal, o que é solidariedade social? tem por fim, então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidariedade social, uma sociedade livre, justa e solidária. É uma solidariedade entre toda a sociedade. Mas vejam, claro que, apesar de a Constituição Federal, por exemplo, dar aquele princípio de igualdade entre os filhos, a gente até vai ver isso, está na sequência aí no slide, o dever de todas as pessoas cuidarem das crianças, o dever do Estado, da família e das crianças, eu tenho lá a necessidade de me preocupar com todas as pessoas do mundo, com todas as pessoas, principalmente aqui no âmbito nacional do nosso Brasil. A Constituição Federal fala em solidariedade social. É a velha história de pensar no próximo, né? Será que eu vou deixar lixo em algum lugar que alguém vai usar depois? Ou é melhor eu deixar limpo aquilo pensando numa solidariedade social? A pessoa vai chegar lá, vai querer usar, vai querer ter aquele lugar limpo, por exemplo. Essa é a ideia da solidariedade social. trata-se então de preocupar-se e responder pelo outro nos mais amplos sentidos, né, pessoal? No sentido afetivo, no sentido meramente social, no sentido patrimonial e também no sentido moral. E esse princípio, por óbvio, ele se aplica à família. Então a gente faz um paralelo do princípio da solidariedade social com o princípio da solidariedade familiar. Se eu tenho a necessidade de me preocupar com o próximo que eu não conheço, a sociedade, qualquer pessoa, não tenho eu a necessidade de me solidarizar com a minha própria família, as pessoas muitas vezes que moram no meu, sob o mesmo teto que eu, as pessoas com quem eu cresci em volta? Então com certeza, o princípio da solidariedade familiar diz respeito a essa necessidade de afeto entre a família, necessidade de amor entre a família, necessidade de amparo moral dentro da família, em alguns casos até mesmo o princípio da solidariedade familiar tem a ver com o amparo patrimonial, preocupar-se com o outro, responder pelo outro no âmbito patrimonial. Certo, pessoal? Então esse é o princípio da solidariedade familiar. Bom, passando para o nosso próximo princípio aqui, vamos apagar, princípio da igualdade entre os filhos. Já tratamos dele na aula de hoje, né, pessoal? Vejam lá, vejam lá, artigo 1596 do Código Civil diz os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Pessoal, no passado e até em alguns alguns seriados aí Game of Thrones assistiram Game of Thrones super legal, né? Tinha quem assistiu lembra lá tinha o chamado Jon Snow ele era tido como bastardo. Bastardo, por quê? Porque ele era filho de um homem lá, de uma pessoa, não com a sua mulher, com uma outra pessoa, né, que não era só mulher. Ele já era casado e ele foi tido fora da união daquelas pessoas. Lá no Game of Thrones ele não tinha direito ao trono, ele não tinha direito à herança, etc. Será que no direito civil, no nosso direito de família funciona dessa forma? Não, pessoal. ainda que um homem casado tenha um filho fora do casamento ou que a mulher casada tenha um filho fora do casamento, esse filho vai ter os mesmos direitos tanto patrimoniais quanto pessoais em relação a essa mãe e ao pai também que ele teve ou ao pai e a mãe que ele teve do que os demais filhos dessas pessoas. Não pode haver nenhum tipo de distinção. O próprio direito tratava, a própria doutrina no passado mais remoto tratava desses filhos como filhos bastardos. Imagine, pessoal, havia uma grande discriminação quanto a eles. Hoje não pode existir discriminação. Eles têm os mesmos direitos ao afeto, à moralidade, à solidariedade familiar, ao patrimônio, inclusive, do seu pai e da sua mãe. Claro que o filho havido fora do casamento não vai ter direito ao patrimônio da esposa do seu pai que não é sua mãe, mas entre o seu pai e a sua mãe ele vai ter os mesmos direitos que os seus irmãos dos dois lados. Irmãos por parte de pai e por parte de mãe. Certo? Então lá, os filhos havidos fora da relação de casamento têm os mesmos direitos que os filhos havidos na relação de casamento, assim como os filhos adotivos também terão os mesmos direitos. Lembrando que na certidão de nascimento não pode haver qualquer informação sobre adoção. O filho adotado vai ter o mesmo nome, o mesmo sobrenome, a gente chama de nome, do pai, da mãe, vai constar o pai e a mãe adotivos lá como pai e mãe sem qualquer discriminação e o nome dos pais anteriores não vai constar nessa certidão. Então não tem qualquer menção à adoção na certidão de nascimento. Pessoal, isso decorre lá, como eu coloquei ali embaixo, da especialização do princípio patrimonial da igualdade. Lá no artigo 5º, no caput do artigo 5º, famoso artigo 5º da Constituição Federal, a gente tem consagrado o princípio da igualdade. E dentro do âmbito do direito de família, não a possibilidade, mas a necessidade de tratar os irmãos, todos os filhos de forma igual, independentemente de se havido fora do casamento, se é adotado, se de sangue, como costumam falar, todos os filhos têm os mesmos direitos, eles são iguais. Princípio da igualdade lá consagrado no artigo 5º, caput da Constituição Federal. Dentro aqui do direito de família, na Constituição Federal, artigo 227, parágrafo 6º, pessoal, vai dizer exatamente o que nós temos ali embaixo. Os filhos avidos ou não da relação, ou para adoção, terão os mesmos direitos. Bom, dentro do Código Civil, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 1596, 1596, abram lá, sempre bom se estarem com o código aí aberto na outra aba, ou eu gosto muito ainda de ter ele na minha mão, para poder grifar. Vejam que interessante lá o artigo 1596, diz exatamente a mesma coisa que está aqui. Os filhos avidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Agora voltem lá na Constituição Federal, olha só, parágrafo 6º do artigo 227, vejam só, os filhos avidos da relação de casamento, ou seja, pessoal, é a mesma coisa, olha que interessante. A Constituição Federal foi copiada pelo Código Civil para deixar claro que os filhos, independentemente da sua origem, têm exatamente os mesmos direitos e são iguais. Já tinham visto algum artigo do Código Civil que é exatamente igual a algum artigo da Constituição? Olha que interessante. É isso aí que a gente consegue ver aqui. Bom, mais um princípio, mais um princípio, é o princípio da igualdade entre os cônjuges e companheiros. Bom, pessoal, isso aqui não é nenhum tipo de mistério, né? Homens e mulheres devem ser tratados de forma igual. Então, marido e mulher têm os mesmos direitos, marido e mulher têm os mesmos deveres, marido e mulher têm as mesmas relações internas no casamento e perante a sociedade. A gente vê isso de forma bem clara quando a gente tratava, principalmente a tela no ECA, tinha muito esse termo, o pátrio-poder e ele foi substituído para poder familiar. Pátrio-poder dá a impressão de que o poder emana do pai, do paterfamílias lá. Mas não, nada a ver, isso está completamente fora do nosso ordenamento jurídico. Há um princípio de igualdade entre os cônjuges, igualdade entre o pai e a mãe dentro da família. Então, nós temos lá hoje chamado de poder familiar, o poder emana dos pais, pai e mãe, ou dois pais, ou duas mães, isso tem essa, temos essa possibilidade também como a gente vem debatendo aí ao longo da nossa aula. Bom, pessoal, então, temos lá a necessidade da igualdade entre os homens e as mulheres, lembrando lá que esse princípio está consagrado no artigo 226, parágrafo 5º, se quiserem dar uma olhadinha lá, vejam lá, 226, parágrafo 5º, diz, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Está lá no artigo 5º do 226 da Constituição Federal. Vamos ver o que diz o Código Civil, então, lá no 1511. Vamos lá no 1511, abram lá 1511, estou chegando aqui já no meu material. e o 1511 vai dizer exatamente assim, o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Então, pessoal, há uma total igualdade entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, entre os cônjuges, entre os companheiros dentro do casamento ou da união estável. Ok? Vamos lá. Diante dessa igualdade, nós temos a possibilidade de ambos pleitearem alimentos ao outro. Pessoal, é muito comum a gente ver aí que se pleiteia alimentos após uma ação de divórcio, né? Os cônjuges visam aí se divorciar, a partir disso pedem alimentos. Sabia que é possível pedir alimentos dentro do casamento? O dever da mútua assistência. Vamos supor lá, né? O marido perdeu o emprego, a mulher é super bem empregada, ele pode, ainda que tenha, claro, vamos supor, uma comunhão parcial, os bens lá adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados, enfim, mas, por conta do dever da solidariedade familiar, princípio que a gente viu agora há pouquinho, um dos cônjuges ou companheiros, enfim, tem o dever de auxiliar materialmente, inclusive, patrimonialmente, o seu cônjuge numa situação eventual de dificuldade, né? Então, é por isso que é possível pedir alimentos dentro mesmo de uma relação que não terminou, tá? Claro que é muito incomum ver uma coisa nesse sentido, mas existe a possibilidade justamente dentro dessa possibilidade de ambos pleitearem alimentos. Tanto a mulher pode pedir alimentos ao marido, quanto o marido pode pedir alimentos à esposa. Durante o casamento ou após o casamento? Não há nenhum tipo de problema nisso também. Quando necessitarem. Claro, comprovando aquele trinômio famoso conhecido, necessidade, possibilidade, a proporcionalidade. Bom, voltando aqui, dentro desses princípios da igualdade entre os cônjuges e companheiros, mas aqui principalmente entre os cônjuges, a possibilidade da utilização do nome do outro livremente e a qualquer tempo. Vejam lá, pessoal, anotem aí para dar uma olhadinha depois no RESP 1.648.858 de São Paulo. STJ lá, então, RESP 1.648.858 Dá uma olhadinha. Nesse RESP ficou bem claro que é bem possível que o marido use o sobrenome da mulher ou que a mulher use o sobrenome do marido. É o que a gente mais está acostumado na sociedade, né? Caso a mulher adquire lá o sobrenome do marido. Mas também a possibilidade inversa não é um problema. Ah, vamos supor lá que no momento do casamento ninguém quer mudar de sobrenome. A mulher quer ficar com o sobrenome dela e o marido quer ficar com o sobrenome dele e ninguém quer mudar. Dez anos depois do casamento, ah, acho que eu quero colocar o teu sobrenome. Pode? Sim, pessoal. Exatamente. A qualquer tempo pode haver essa mudança dentro do casamento. Não necessariamente lá no momento em que se vai casar. Ok, pessoal? Quando eu fui me casar, inclusive, quando eu fui me casar, a mesa do lado ali o rapaz estava colocando o sobrenome da esposa. E isso é plenamente possível, né? No meu casamento minha esposa optou por colocar o meu sobrenome, mas o da mesa do lado o marido optou por colocar o sobrenome da esposa. Se eu quiser mudar de ideia e ir lá e colocar hoje o sobrenome da minha esposa, eu posso também. Posso também. Tá certo? Na sequência ali, pessoal, eu já falei pra vocês da existência do chamado paterfamilias, da antiga existência do chamado paterfamilias. Pessoal, por conta da família democrática, que é um subprincípio, do princípio da igualdade entre os cônjuges e companheiros, acabou a hierarquia familiar. não existe mais aquela ideia do homem como chefe da família, o homem como provedor. Não existe mais isso. A família, ela é igualitária. A mulher e o marido respondem com igualdade de direitos e deveres, inclusive morais, afetivos, patrimoniais, dentre outros. É por isso que acabou a ideia do paterfamilias. A partir do momento que acaba a ideia do paterfamilias, como a gente já conversou, acaba também a ideia do pátrio poder. Dá-se, então, lugar ao chamado poder familiar. O poder emana de ambos os pais perante os seus filhos, com igualdade de direitos, igualdade de... igualdade de deveres. Ok, pessoal? Bom, princípio da igualdade, então, entre os cônjuges, positivado no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição, e também no artigo 1511 do Código Civil. Pessoal, para dar sequência aqui, a gente tratou até agora de princípios constitucionais que, a alguns momentos, acabam se misturando com os princípios diretos do direito de família. Então, são princípios constitucionais e do direito de família. A partir de agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha em princípios apenas do direito de família. princípios consagrados apenas no Código Civil. Então, vejam que nos princípios anteriormente tratados, voltem aí um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que todos esses princípios estavam amparados ou na Constituição Federal ou na Constituição e também no Código Civil, na parte que trata do direito de família. Os próximos princípios, agora, que a gente vai ver, tratam apenas dos princípios do direito de família, aqueles consagrados apenas pelo Código Civil. Vamos lá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Princípios do direito de família. O primeiro é o princípio da não intervenção ou ainda da liberdade. Vamos dar uma olhadinha lá, pessoal. O princípio da não intervenção ou o princípio da liberdade consagrado no artigo 1513 do Código Civil, que eu trouxe escrito para vocês ali. Vejam só. É defeso. O que quer dizer defeso, pessoal? O que é defeso? Defeso quer dizer proibido. Cuidado, tá? Cuidado, tem gente que confunde essa palavra. Vamos lá. É proibido a qualquer pessoa de direito público ou de direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Pessoal, esse princípio tem clara relação com o princípio da autonomia privada. Cada família sabe o que é melhor para si. Qualquer pessoa de direito público, que seja, o governo não pode se meter na família, não pode se meter nas decisões familiares. Assim como outras pessoas físicas, jurídicas, pessoas de direito privado também não podem se meter. É quase que a consagração daquele princípio entre marido e mulher não se mete a colher. Entre briga de marido e mulher. Mas calma, esse princípio não é absoluto. Óbvio, óbvio. Se for uma mera discussão como todo casal tem, ninguém tem que opinar. Ninguém tem que opinar. É uma discussão relativa à criação dos filhos, uma discussão relativa a patrimônio, toda a família tem esse tipo de discussão e ninguém pode opinar. Claro que o Estado vai interferir quando desse tipo de discussão acabar havendo uma agressão ainda que verbal, uma agressão física, uma desmoralização psicológica, alguma coisa nesse sentido. Mas, ninguém deve se meter nas relações entre marido e mulher. Isso, entre a família em questão, de forma geral, o princípio da autonomia privada. A família vai se autorregulamentar da forma que ela bem entender, desde que isso não seja ilegal, desde que não seja contra a lei ou contra a Constituição Federal ou que traga qualquer tipo de prejuízo à criação dos filhos ou a qualquer um dos cônjuges. Tá certo? Então, claro que esse princípio não é absoluto, mas a família pode se autorregular da forma que ela bem entender. Então, defesa proibida qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Tem relação, então, direto com o princípio da autonomia privada e trata lá do planejamento familiar. Então, vamos dar sequência aí, pessoal. Já pula um pouquinho mais lá no Código Civil. Vejam lá, 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. E o parágrafo segundo diz que o planejamento familiar é de livre decisão do casal. Planejamento familiar é de livre decisão do casal. Continuando lá o parágrafo segundo, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Então, planejamento familiar é livre pelo casal. Pessoal, vamos supor então, muita gente já ouviu falar, por exemplo, lá em alguns países muito populosos, como China, Índia, eventualmente, não vou dizer que isso é direito lá, mas já ouvi falar também que na China existe um controle de natalidade muito grande. O Estado impede que os chineses tenham mais que um ou dois filhos para justamente conter o tamanho daquela população. Será que isso no Brasil seria legal? Não, né, pessoal? A gente acabou de ver que o planejamento familiar é livre de decisão entre o casal. Então, quer dizer que o Estado não pode proibir que eu tenha um filho, dois filhos, 36 filhos, eu escolho quantos filhos eu tenho, né? Se fosse assim, o Mr. Catra lá estava ferrado, né? Coitado que Deus o tenha, o Mr. Catra. Mas não, o Estado não pode influenciar na decisão do casal quanto ao número de filhos que quer ter, a forma como vai regular o seu patrimônio e ele ainda deve propiciar a educação, saúde, segurança, todos os princípios constitucionais garantidos às pessoas. Agora, pessoal, o Estado não pode impedir que as pessoas tenham filhos, obviamente, principalmente nos casos lá em que pode haver uma certa negligência, enfim, o Estado não pode proibir, querendo ou não. Mas o que o Estado pode fazer? Ele pode tentar incentivar algumas formas de controle de natalidade. Ele pode educar para mostrar para uma família que não é tão fácil assim criar um filho, dois filhos, dez filhos, tá? Então, o Estado tem o dever, por outro lado, de incentivar formas de educação para se mostrar como deve ser criada uma criança, todos os ônus que isso causa, claro, há ônus sociais, os pais têm que, com certeza, se privar de muitas coisas, inclusive financeiramente. Então, por isso, pessoal, que apesar de ser livre o planejamento familiar, o Estado pode incentivar o controle de natalidade. Por exemplo, carnaval. Carnaval é super bacana, uma festa legal, uma festa que é cara do brasileiro. O que o Estado faz? Coloca um monte de propaganda na TV sobre use camisinha, distribui as camisinhas, ensina a utilizar, enfim, pra quê? Porque a gente sabe que é uma festa e que tem muita gente que passa um pouco do ponto, que se diverte demais e acaba levando um filho, às vezes de presente pra casa, né? Não que isso seja ruim, um filho sempre é uma benção, mas um filho indesejado pode trazer um problema, certamente, a muitas pessoas, principalmente aquela criança. É por conta disso que o Estado vai lá, investe em educação sexual, investe em distribuição de preservativos e etc. Então, sim, o Estado pode incentivar o controle de natalidade, como a gente bem viu. Bem como o planejamento familiar por meio dessas políticas públicas de paternidade e maternidade responsáveis. Legal, pessoal? Bom, princípio importante, princípio bastante ligado ao direito de família, pelo qual o Estado não pode intervir diretamente na relação entre as famílias, mas ele deve exercer políticas públicas pra esclarecer como as famílias devem ser, ou melhor, devem não, né? como as famílias podem aí ser melhor atendidas. Bom, pessoal, Lei 9623 de 96. O que diz a Lei 9623? O que nos é importante ela pro estudo aqui nesse ponto da aula? A Lei 9623 de 96 trata justamente da responsabilidade familiar, ou melhor, do planejamento familiar. O artigo 1º da Lei 9263 diz que o planejamento familiar é direito de todo cidadão observado e disposto na lei. Diz lá que o Estado, que o Estado deve garantir, auxiliar, melhor garantir não, o planejamento familiar por meio de ações preventivas e educativas, como tá claro aqui. Dentre elas, pessoal, vamos dar uma olhadinha no artigo 10. Dentre as impossibilidades de o Estado agir, a gente já viu que o Estado não pode agir no planejamento familiar de forma direta. Ele não pode impedir você de ter filhos, ele não pode esterilizar você. O Estado não pode fazer isso, fazer uma laqueadura sem que a mulher permita. Mas vamos ver lá o que diz o artigo 10 da lei. O artigo 10 traz uma questão bem interessante. Somente é permitida a esterilização, pessoal, muita atenção aqui. Voluntária, né? Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou pelo menos com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada o acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce. Então, vejam, pessoal, a gente já sabe, o Estado não pode obrigar alguém a ser esterilizado. E o Estado ainda, de outro lado, ele controla a esterilização voluntária. Veja, se eu resolvo, ah, eu já tenho filhos, eu já tenho mais de 25 anos, se eu resolvo fazer lá uma cirurgia para ficar estéril dali pra frente, uma vasectomia, por exemplo, o Estado diz, você só pode fazer a vasectomia em algumas circunstâncias, como está lá no artigo 10. Homem, por exemplo, plena capacidade civil, estou dentro, estou dentro. Maiores de 25 anos, passei, estou dentro, estou passado em duas situações aí, plena capacidade civil, acho que eu tenho, e maior de 25 anos, esse eu não tenho dúvida, esse eu tenho também. Agora eu não passei, agora eu não passo mais, agora eu já não passo mais. Ou com pelo menos dois filhos vivos. Daqui eu não passo, pessoal, daqui eu não passo, com pelo menos dois filhos vivos. Vejam, eu não tenho dois filhos, então por isso, eu não posso a princípio me esterilizar. Mas veja, a lei falou o seguinte, aqui é obrigatório, plena capacidade civil, e, então aqui, aqui cumula, maior de 25 anos, ou com dois filhos vivos. É possível, um rapaz de 23 anos, pedir uma esterilização voluntária, ir lá e fazer, pedir para o médico fazer, se ele tiver dois filhos vivos, ele pode, ele pode. Ou ainda, se não tiver dois filhos vivos, tem que ter no mínimo 25 anos. Esse requisito dos maiores de 25 anos, normalmente, ele é acumulado com a necessidade de dois filhos vivos. Eu, com mais de 25 anos, possivelmente, não conseguiria hoje pedir uma esterilização pelo fato de eu não ter filhos ainda. Então, normalmente, os médicos, por conta de ética, até por conta da interpretação da lei, não fariam essa esterilização. Eu estou um pouco acima dos 25 anos, mas eu ainda não tenho filhos. Então, por isso, eu não teria como pedir que fosse feita aí uma cirurgia de vasectomia em mim. Respeitado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, então eu não posso pedir para amanhã ir lá na clínica e fazer uma esterilização. Eu tenho um período de reflexão. Se eu pedir hoje para ser esterilizado, vamos supor que eu preencha todas as suas requisitos, a minha cirurgia só pode ser pelo menos daqui a 60 dias. Período no qual, então, será dado acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce. Essa é uma das hipóteses, então, pessoal, e a segunda hipótese importante em que é permitida a esterilização voluntária é no caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto. Então, claro, isso deve ser testemunhado em relatório escrito e acionado por dois médicos. Então, vamos supor que a mulher tenha alguma doença pela qual dois médicos atestem que se ela engravidar ela tem um grande risco de morte, ela vai poder ser voluntariamente esterilizada. Então, são casos bastante específicos e casos que não acontecem todos os dias, graças a Deus, né, pessoal? Vamos lá. Dando sequência, princípio do maior, também chamado de princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, positivado no artigo 227 caput da Constituição, além dos artigos 1583 e 1584 do Código Civil. Bom, pessoal, vejam lá, artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, o adolescente e o jovem com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse princípio, então, do melhor interesse da criança e do adolescente, pessoal, ele não só está na nossa Constituição Federal e no nosso Código Civil, como também é reconhecido pela Convenção Internacional de AIA, lá com o chamado Best Interest of the Child, né, em inglês aí, o melhor interesse, a proteção do melhor interesse da criança. dentro do Código Civil, como a gente conversou, dois artigos tratam aí desse interesse do melhor, dessa proteção do melhor interesse ou maior interesse da criança e do adolescente, são o 1583, 1584, que falam sobre a guarda unilateral ou a guarda compartilhada. Pessoal, a aula de hoje não é direcionada a tratar sobre a guarda aí diretamente, existe aí um momento que a gente pode falar sobre isso, vamos ver se está no teu curso, né, pode ter, pode estar, pode não estar, ou qualquer coisa, dá uma procurada lá, mas é muito importante entender que a guarda unilateral é aquela que é exercida por um dos pais, ao passo que a guarda compartilhada é exercida pelos dois pais em conjunto, que difere, não é a mesma coisa da guarda alternada, tá pessoal? A guarda alternada é aquela na qual a criança fica uma semana com uma, uma semana com outra, um mês com um, um mês com outro, 15 dias com um, 15 dias com outro, tá? Essa não é recomendada nem mesmo pelo direito e nem ainda pelos psicólogos. Já a guarda compartilhada, a criança tem uma casa só e há um compartilhamento de responsabilidades, deveres e direitos dos pais para com seus filhos, ok? Mas, nesse momento, a gente só tem que entender que a guarda é uma das formas de entender o melhor interesse da criança e do adolescente. Por quê? Porque vai ser concedida a guarda ao genitor que tiver melhor condições de dar o interesse melhor à criança do seu adolescente. E isso eu não estou falando de maneira patrimonial, de maneira geral. Claro que, em alguns momentos, o patrimônio pode ser, pode auxiliar, mas o que mais importa aqui é afeto, é carinho. Bom, pessoal, processualmente lá, a gente tem a necessidade da mediação interdisciplinar, ou seja, nos casos que envolvem processos do, processos que envolvem o interesse da criança e do adolescente, sugere-se que haja uma mediação para que, em conjunto, aí, o mediador consiga encontrar com as partes a melhor solução. Bom, essa parte aqui não tem muito a necessidade da gente ver agora, mas é para a gente entender que sempre deve ser garantido o que for melhor para a criança e nunca para os seus pais, obviamente. Dentro desse princípio ainda, pessoal, trago algumas disposições do ECA, que diz lá, não só do ECA, mas também do Estatuto da Juventude e da Lei 13.257-2016. A gente tem que a chamada da primeira infância, a primeira infância, ela ocorre nos primeiros seis anos completos da criança. Então, de zero a seis anos completos, a criança está na primeira infância. Pelo ECA, a gente tem criança, aquela pessoa entre zero e doze anos incompletos, então, zero a onze, onze anos, onze meses, vinte e nove dias, etc. E o adolescente, aquela pessoa, a partir dos doze completos até os dezoito, também, claro, incompletos, a partir dos dezoito, se torna adulto. Temos ainda o Estatuto da Juventude, que não é muito falado, o ECA é mais famoso, mas no Estatuto da Juventude, a gente tem uma disposição lá, que diz que o jovem, ele é, melhor, que a pessoa, ela é jovem dos quinze aos vinte e nove anos. Dentro aqui desse princípio do maior, do melhor interesse, a gente tem dois subprincípios, que é o princípio da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, todos constantes no ECA. Vamos dar mais sequência aqui a nossa aula, pessoal, para tratar, para tratar do princípio da afetividade. Vejam lá, o princípio da afetividade. O que é esse princípio da afetividade, pessoal? É o princípio que diz que o afeto é o principal fundamento das relações familiares. Ou seja, pessoal, afeto é a principal parte da família. Então, mesmo que não haja um vínculo consanguíneo, é possível entender que uma pessoa é meu familiar por conta de um vínculo de afeto. Uma chamada paternidade sócio-afetiva que a gente já conversou. De acordo com o Flávio Tartucci, decorre da valorização da dignidade da pessoa humana. Princípios lá de fraternidade e solidariedade. Pessoal, a afetividade foi justamente o pontapé inicial do reconhecimento da união estável no Brasil. Por quê? Porque se entendeu que mesmo que duas pessoas não vão até o cartório e assinem lá o casamento, elas podem constituir família a partir do momento que elas vivem conjuntamente e têm essa intenção de constituir família. Então, vejam lá, o reconhecimento da união estável no Brasil e relações homoafetivas no Brasil tem ligação direta com a afetividade. Bom, a afetividade a gente já sabe que traz repercussões sucessórias. É possível reconhecer que o filho socioafetivo, aquele que não é filho biológico de um pai tenha direito ao patrimônio desse, inclusive de alimentos e direitos sucessórios, bem como reconhece que o vínculo familiar é mais afetivo do que biológico. Já falamos sobre isso. Então, tratamos lá também da parentalidade socioafetiva. Vejam lá o que diz o enunciado 256 da terceira jornada de direito civil. as jornadas de direito civil são a reunião de vários doutrinadores importantes no país. Diz o seguinte, a posse de estado de filho, a parentalidade socioafetiva constitui modalidade de parentesco civil. Então, vários doutrinadores, os mais importantes do Brasil, se reuniram e disseram a paternidade socioafetiva, ela sim constitui modalidade de parentesco. Também houve decisões em RESPs, a RESP 1 milhão e 88 mil 157 da Paraíba, bem como o RESP 234 mil 833 de Minas Gerais, além do informativo 840 do STF em repercussão geral, que entenderam que sim, a parentalidade socioafetiva, ela gera deveres, deveres, e ela gera a constituição do parentesco civil. Então, a afetividade é princípio jurídico e gera consequências para o direito privado. Não é uma mera situação de fato, é uma situação sim de direito. Vamos lá, pessoal. Já estamos quase terminando em nossa aula. Princípio da função social da família, vejam, vamos dar uma olhadinha lá no slide. Princípio da função social da família. A família, a gente já sabe que é a base da sociedade e merece proteção especial do Estado. Começamos a aula falando isso. Então, lembrando que as famílias podem existir das mais diversas formas, homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, mães, cadê a mãe aqui? Tá feia essa mãe, né? Tadinha. Com o filho, o pai, com a filha, por exemplo. Então, as famílias acontecem de muitas formas diferentes. As relações não familiares dependem de cada contexto social, das diferenças regionais de cada local. Isso a gente consegue ver nitidamente no Brasil, tão grande, né? De proporção aí continental que no norte as famílias se desenvolvem de uma certa forma, em alguns lugares tem um número maior de filhos, em alguns outros lugares eles se juntam mais, no sul, em algumas colônias holandesas lá, a gente tem todo mundo morando no mesmo terreno, há quase que uma família mosaico ali, é todo mundo reunido, todo mundo junto. Então, dentro do nosso país a gente tem diferentes contextos sociais que devem ser respeitados aqui dentro do princípio da função social da família. É por isso então que o nosso direito de família deve sempre acompanhar as evoluções e transformações sociais para fins de garantir a especial proteção do Estado a todas as formas de família. Lá na Constituição Federal a gente tem três formas simples de família, casamento, a união estável e as famílias monoparentais. Mas, a Constituição tem um rol meramente exemplificativo, possibilitando várias outras formas de família sempre baseadas no afeto. Afeto aqui é a palavra-chave. Então, família, afeto, mais do que vínculo biológico, inclusive. Ok, pessoal? Finalizando já, falando do princípio da boa-fé objetiva, princípio esse que é muito forte no nosso direito como um todo e aqui no direito de família também. Bom, pessoal, o que é a boa-fé objetiva? E onde que ela difere da boa-fé subjetiva? Vejam que a boa-fé objetiva ultrapassa o plano da intenção. A intenção se trata da boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva faz parte da conduta e da lealdade dos indivíduos. Então, vejam, não é a intenção de eu fazer mal ou fazer bem para alguém que vai dizer se eu estou de boa-fé ou não objetiva. Isso se trata da boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva, desculpe, a boa-fé objetiva é um dever anexo de vários outros deveres no direito civil. como, por exemplo, dever anexo de toda a relação jurídica formada por, pelo respeito, pelo, cadê? Pelo respeito, pelo cuidado, pela dignidade, informação, agir conforme a confiança, lealdade, probidade, honestidade, cooperação. Então, a boa-fé objetiva ela é sempre um dever anexo de todos os outros deveres. Ela acompanha, quando eu vou casar, por exemplo, qual que é o dever, um dos deveres do casamento? Fidelidade. Então, a boa-fé objetiva diz respeito a todos esses deveres dentro do casamento. Eu tenho que agir com respeito, com cuidado, com dignidade, prestar as informações, vou dizer onde eu vou, que horas eu volto, minha mulher exige bastante isso. Agir conforme a confiança, ou seja, eu vou agir conforme eu quero que ela haja também, conforme a confiança que nós temos entre os dois. E é claro, a confiança que as pessoas têm, ela é subjetiva, mas eu tenho que agir conforme ela espera que eu haja, conforme a confiança, a confiança que ela me depositou, conforme a lealdade, a probidade, a honestidade e a cooperação entre as pessoas. Esse princípio está positivado no artigo 422 do Código Civil e diz respeito a todas as relações jurídicas, como casamento. Casamento nada mais é do que um negócio jurídico. A gente vai falar um pouco mais também sobre ser um contrato ou não, tem gente que entende que é um contrato, mas não há dúvida de que é um negócio jurídico. Vedação, então, ao comportamento contraditório, se eu falo uma coisa eu não posso fazer a outra, eu não posso agir de forma contraditória a qual eu dou a aparência de que eu vou agir, bem como a boa-fé objetiva, portanto, como um dos pilares do direito de família. Então, sim, pessoal, a boa-fé objetiva, direito constante em todos os negócios jurídicos também é um princípio obrigatório no direito de família. Pessoal, dito isso, então, ficamos por aqui com os princípios. Eu agradeço a vocês pela aula de hoje. Fico à disposição nas redes lá do curso. Qualquer dúvida, me mandem lá e eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e um ótimo estudo. Tchau, tchau.